Oi gente, tudo bem? Oi! Meu nome é Sueli Mouro, sou da Comunidade Cantão Nova e hoje estou aqui com a Beatriz. Oi gente, eu sou a Bia, sou filha de Comunidade Cantão Nova e faço parte do Cantinho da Criança. Vocês devem conhecer a Bia do programa do Cantinho da Criança, não conhece? Então, hoje é dia dos Santos Anjos da Guarda e ela veio com um livro aqui dos Santos Anjos para mostrar para a gente. Como é o nome do seu livro, Bia? O nome do meu livro, o livro é esse aqui, é Meu Anjo da Guarda, o meu grande amigo. Foi escrito por mim. Hum, que lindo. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi essa ideia de fazer esse livro. Como foi para você fazer ele? Onde veio a inspiração de fazer esse livro? Então, na real, muita gente acha que foi uma inspiração minha, só que foi uma ideia minha fazer o livro. Mas, na verdade, a minha madrinha falou para mim, começou a falar para mim, ah, por que você não faz um livro? Aí eu falei, hum, só que eu achei que ela estava brincando. E aí, depois eu voltei e ela falou, e aí, você já está fazendo seu livro? Aí eu, ah, você estava falando sério? Aí ela, estava. Ah, tá. Aí eu, beleza, vamos ver, né? Vamos pensar. E aí eu comecei a... Eu queria fazer uma coisa, assim, um pouco diferente do que já tinha aqui na cação nova. E eu comecei a perceber que não tinha um livro sobre o anjo da guarda, enfim. E eu sempre tive uma relação muito próxima com o meu anjo da guarda, desde pequenininho. Os meus pais sempre me disseram assim, né? Deus colocou ele para proteger a gente. Então, eu falei, ah, por que não também as outras crianças, desde pequenininhas, serem formadas dessa forma? Então, aí eu resolvi fazer um livro. Tipo, não é um livro muito grande como escrita, tem bastante desenhos, olha, se vocês forem ver. Vamos mostrar a delícia, pessoal. Olha, gente. Você vai mostrando e eu vou... Ó, aqui, para você colar sua foto e tal, você precisa saber de quem pertence. E aqui, ó, tem várias ilustrações para colorir e várias histórias. Tanto contando quem é o anjo da guarda, mas também falando como o anjo da guarda já participou das histórias bíblicas. Como o anjo Gabriel apareceu para Nossa Senhora, o anjo Rafael apareceu para Tomias. Enfim, tem várias coisas. Tem oraçõeszinhas também, que a criança pode rezar. Ah, você pode ensinar o seu filho a rezar para o anjo da guarda e tudo mais, e é bem legal. Então, além dele ter contando as histórias dos anjos da guarda, ele também é um livro todo de colorir, né, Mia? Sim. E traz aqui no meio o pôster, né, do anjo da guarda. E fala para mim, como que é para você essa amizade com o anjo da guarda, assim? Porque desde pequenininho, às vezes o pai e a mãe vai falando, mas como que foi para você, de uma forma, assim, íntima, você e o anjo da guarda? Então, eu sempre, como eu falei, desde pequeno, as pessoas sempre funcionaram. Só que eu tenho uma experiência que eu tive com o anjo da guarda, que eu acho que foi uma das coisas que eu sinto mais linda. É meio boba, mas foi uma das coisas que mais mostrou que ele realmente estava ali. Tipo, eu sempre me senti protegida por ele. Mas, teve uma vez, quando eu morava lá em Pernambuco, que a gente estava andando de carro e tal, e eu estava com muito frio. Tipo, muito, muito, muito frio. E aí eu comecei a, tipo, pedir para o anjo da guarda me envolver com as asas dele. E passou o meu frio, eu realmente senti que eu estava quentinha, entendeu? Que calor. E aí eu, nossa, realmente tem alguém ali. E aí eu comecei a ficar realmente mais próxima dele. E eu acho importante relatar também que você, adulto, quando você estiver lendo para o seu filho, que você lembre da sua infância. Porque muitas vezes, os adultos, eles pensam que só as crianças têm o anjo da guarda. Mas não é verdade. Tipo, Deus manda o anjo da guarda para a sua vida inteira. Desde quando você é criança até quando você é adulto. E se você parar para pensar na sua vida, muita coisa podia ter dado errado. Você já podia ter morrido, você já podia ter se machucado. Você já, muita coisa podia ter acontecido. Então realmente tem alguém ali defendendo a gente, sabe? E eu acho que é muito, o anjo da guarda, é, como que eu posso dizer? É algo que a gente consegue ver o amor de Deus pela gente. Porque ele deu alguém para cuidar da gente, sabe? Para defender a gente, alguém específico. Tipo, ele é só seu para cuidar só de você. E eu acho isso muito legal. É exclusivo seu. Uma vez eu escutei o padre, a resumação, uma pregação dos anjos da guarda. Ele fala assim que quando você não recorre ao anjo da guarda, o único que sai perdendo é você, né? Porque ele está ali esperando que você reze, esperando que você peça ajuda dele. É muito lindo essa intimidade com o anjo da guarda também. Mas, Bia, terminando assim de falar sobre o anjo da guarda, também a gente veio aqui fazer um convite, né? Isso mesmo, a gente veio fazer muito bem lembrado. Eu queria convidar você e a sua família para o Cairos Kids. No dia 13 de outubro. É um domingo. O domingo depois do dia de Nossa Senhora Aparecida, o dia das crianças. Então, quem sabe, já não pode ser o presente do dia das crianças, né? Para o seu filho, para o seu neto, para o seu filho. Pode vir a família toda. É um domingo muito especial, muito legal. Tem show, tem música, tem dança, tem teatro, que é muito legal. Tem missa no final, tem adoração, tem tudo, gente. É muito legal e eu prometo que vocês não vão se arrepender. Então, venham, aproveitem esse dia aqui. Depois vocês podem até conhecer o resto da Cação Nova e tudo mais. A Chacra. A Chacra é muito legal, de verdade. Então, eu convido vocês. Guarda na agenda. 13 de outubro, um domingo, beleza? E já está bem próximo. Já é no final de semana, sem ser esse, é próximo. É, não é próximo. Fora esse, no próximo, a gente já está aí, né? A gente já está aqui com um monte de cor, um monte de brilho. Beleza? Então, é isso, gente. Estou esperando vocês mais aí na agenda. Beijo. Tchau. Agora que eu ia aparecer. Vem cá. Agora, o que eu faço? Eu vou ficar no seu celular. Está encerrar o vídeo. E tem que cancelar. Aí, eu me salvo. E aí, eu vou ficar no seu celular. Obrigado.